Se você tá em dúvida se vale a pena ou não comprar o Carlink, fica tranquilo, porque eu passei por essa angústia e nesse vídeo eu vou comentar como foi a minha experiência nesse quase um mês e meio aí com esse produto que eu apresentei ele aqui no canal e também responder as principais dúvidas que vocês deixaram no comentário do meu vídeo sobre o Carlink. Lá nesse vídeo foi o vídeo completo, eu instalei, mostrei o funcionamento dele e rendeu bastante, tá? O que eu posso falar é, bichinho é bom, serviu muito pra mim, tem me ajudado bastante no dia a dia, então se você acha que esse conteúdo é pra você, já deixa um like aqui embaixo, se não tá inscrito no canal se inscreve, não custa nada e vambora pro vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, um prazer, eu sou o Caio Silva eu gosto muito de falar sobre tecnologia, sempre trago aqui no canal coisas que eu utilizo no meu dia a dia e tento ajudar vocês também com algumas dicas e tutoriais. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse produto aqui, o Carlink que pra mim serviu bastante, é uma mão na roda no meu dia a dia, principalmente quando eu vou utilizar o meu carro e parei ali o smartphone pra reproduzir música, reproduzir e espelhar, né? Google Maps e Waze no meu dia a dia. Bom, eu vou começar então esse vídeo respondendo as principais dúvidas que vocês deixaram no vídeo aqui do Carlink, tá? E aí eu já deixo um alerta, se você não assistiu esse vídeo sobre o Carlink, sugiro que você pause esse vídeo aqui agora, clica no card que eu vou deixar aqui em cima assiste lá o vídeo completo e aí volta aqui e observa as principais dúvidas que eu vou comentar aqui se ainda se você ainda continuar com alguma dúvida específica e que eu não comentei aqui claro, já sabe, comenta aqui embaixo, eu respondo todas as dúvidas o mais rápido possível e tento atender e, óbvio, ajudar a todos. Bom, então eu vou começar aqui com a primeira dúvida que foi aquela dúvida que mais se repetiu nos comentários, tá? É possível rodar YouTube, Netflix, streaming geral no Carlink? A resposta é não, tá? Se esse é o seu objetivo, assistir filme, abrir IPTV, esse produto aqui não é pra você. E aí eu acho que vale a pena dar um passo atrás e eu vou comentar pra quem é esse produto aqui, pra que ele atende. Esse produto, ele vai fazer a conexão entre o seu celular e o seu kit multimídia, ponto. De que forma? Utilizando o Bluetooth barra o sinal wireless. Ele não vai fazer nada além disso. Então o que aparece no Android Auto lá no seu Samsung ou o que seja, é o que vai aparecer no Android Auto lá no seu multimídia. Se o seu multimídia já tem, é a mesma ideia. Ele só vai simplesmente reproduzir isso. Ele não vai possibilitar IPTV, ele não vai possibilitar ver YouTube, tá? Então esse aparelho não é pra você se você quer assistir YouTube e IPTV. Tá, mas e aí? Não tem solução? Bom, tem solução. Eu deixei aqui três pontos pra gente considerar. Primeiro é, galera, responsabilidade, né? O carro não é pra ficar vendo vídeo, ficar vendo série, filme. Sei que às vezes pode ser ali, o seu objetivo é mostrar isso pro passageiro, pra quem tá com você, né? A patroa ali ou o patrão. E aí tá acompanhando com você, as crianças, vendo um vídeo. Mas, pô, isso distrai bastante. Então cuidado aí, não dá bobeira não com o trânsito. O trânsito acontece tudo muito rápido, então foca aí 100% no trânsito e cuidado com as leis de trânsito também, pra ninguém sair tomando multa aí de bobeira. Mas, existe uma solução, inclusive lá no AliExpress, que é o tal do TV Box pra carro. Esse TV Box, ele nada mais vai fazer uma função muito parecida com o CarLink, tá? Tem da própria marca do CarLink, só que qual é o diferencial dele? Ele consegue, ele tem Android, ele roda um Android dentro dele e aí ele possibilita você assistir Netflix, possibilita você assistir YouTube. Esse é o lado positivo, tem uma solução. O lado negativo, a notícia triste, o preço. Eu sempre trago aqui produto até 50 dólares. Nesse caso, o CarLink tá dentro dessa cor até 50 dólares, você vai ser taxado ali no ICMS, né? 17%. Já o TV Box, não. O TV Box tá na casa aí de uma qualidade boa, tá? Pensando nessa marca aqui, que já tá consolidada, você vai ver na casa dos 400, algumas 500 e pouco, e aí entra o imposto que vai dobrar o preço dele. Você vai pagar praticamente o mesmo valor do produto em imposto. Eu não acho que vale a pena pagar tão caro pra ter, rodar YouTube ali e alguns outros aplicativos. De qualquer forma, eu vou deixar o link de três produtos aqui. Do mais caro, acompanha aqui na descrição, vai ter o mais caro, o top de linha da CarLink, o mais barato da CarLink, e aí talvez o desempenho dele não seja tão legal, mas ele não passa nos 50 dólares, então você vai ter só 17% de taxa, e uma outra marca alternativa. Eu não testei, então eu não posso garantir o funcionamento dele. Tem vários comentários positivos, tá? Mas é a solução pra quem tá procurando esse tipo de aparelho. A segunda pergunta, que mais aparece aqui, foi ele espelha todos os apps do celular? Bom, se você presteu atenção na primeira, você já vai entender que a resposta também é não nessa, porque YouTube e streams em geral, reprodutores de vídeo, não aparecem no CarLink, tá? Só aqueles que já são, só aqueles aplicativos que já são nativos e disponibilizados pelas duas plataformas. Três, ele funciona na minha multimídia, da marca, sei lá, XYZ, alguma coisa? Galera, eu não tenho como saber o funcionamento em todas as multimídias, mas a regra é, pro CarLink funcionar nessa interface de ligar, de reproduzir o sinal sem fio, o seu multimídia precisa ter pelo menos ou o CarPlay, ou o Android Auto, ou o MirrorLink. Tendo um dos três, ele vai funcionar. Essas são as especificações que o fabricante coloca, tanto no AliExpress, quanto aqui no manual dele. Então, tendo isso, funciona. Então, repara, ah, eu tenho Android Auto nativo na minha multimídia, show, vai funcionar. Ah, minha multimídia é o Windows. Cara, eu não arriscaria comprar, tá? Porque eu acho que talvez não vá funcionar, uma vez que já é uma especificação aqui do fabricante. Dentro dessa pergunta ainda, ainda tem uma questão que a gente vai observar aqui, dependendo aí do seu multimídia, se tiver, por exemplo, só CarPlay, essa versão 5.0 não funciona. Então, eu terei que usar, nesse caso, a função 4.0. Mas aí você comenta aqui que eu te mando o link de qualquer forma, certinho. No link do CarPlay tem lá as duas opções, 5.0 e 4.0. Fica atento, que ele mostra no simbolozinho, uma setinha, qual é qual, qual funciona com o quê. Então, tem os dois, 5.0 funciona. Tem um só, vai no 4.0 que vai funcionar. A quarta pergunta é, que apareceu bastante aqui, duas pessoas usam o carro, sei lá, eu e minha esposa, você e sua esposa, não sei, ou compartilho o carro com outro parente, não sei. Uma tem Android e a outra tem Apple, vai funcionar? Vai, você vai conseguir parear, você vai conseguir alternar entre eles tranquilamente. Isso não é um problema, o CarLink funciona para múltiplos usuários, para múltiplos celulares, é claro que um de cada vez. Então, se você conectar com o seu iPhone, quem está com o Android não consegue conectar. Só você desconectar e deixar a pessoa parear normalmente. É muito fácil de parear. E a quinta pergunta, para que serve essa entrada do pendrive aqui? Vamos ver se vai aparecer aqui no vídeo, vamos ver se ele vai focar. Essa entrada do pendrive, ela é para você colocar o pendrive e simplesmente reproduzir música. Ela não reproduz vídeo. Tentei fazer esse teste recentemente e vídeo não funciona. De fato, pelo menos na minha multimídia, eu acho que é a regra geral. MP3 sim, vai abrir. Então, você tem aquele seu pendrive ali compilado, não sei quantas mil músicas que você gosta de ouvir. pluga aqui, vai funcionar sem problema. O outro USB é para você conectar aqui o cabo e parear lá na sua multimídia. Então, é uma entrada USB, USB A normal para a música. Bom, essas foram as principais dúvidas. E sobre a minha experiência? Cara, estou me atendendo muito bem. O funcionamento dele é muito bom. Eu me aproximo do carro quando eu aperto a chave, ele já estarta, meu telefone já conecta, virei a chave, liguei, já começa a tocar a música, espelha ali já, o mapa no fundo. Não tem um problema nenhum. É praticamente em tempo real esse funcionamento. Então, o aparelho tem um desempenho muito bom, seja com o Android, seja com o meu iPhone utilizando o sistema da Apple. Até um usuário comentou aqui, no canal, falou assim, é normal ele ficar piscando lá direto e toda hora conectando? Dependendo da distância que você está do carro, você vai ver que você vai parar o carro na garagem, entra em casa e ele vai continuar conectado lá no CarLink. Funciona a uma distância considerável. Então, o que às vezes eu recomendo você fazer? Desplugar o USB do CarLink, da multimídia, e conectar quando você entrar no carro de novo. No meu caso, como o carro fica longe, eu deixo direto e aí ele não pareia, só pareia de fato quando eu chego perto. Eu uso todo dia, todo dia mesmo, segunda, sexta, final de semana, pelo menos aí umas três horas por dia conectado com o aparelho. E aí é impossibilitou não ter que ficar andando toda hora conectando o fio, para mim foi uma mão da roda. Só eu conecto o fio agora quando eu preciso carregar, aí eu ou conecto direto na multimídia ou conecto ali na tomadinha do isqueiro para carregar o telefone. Tirando isso, funciona, mas é isso, a função dele é espelhar o sinal do telefone na multimídia, no seu kit multimídia, sem fio. Não espere outra coisa além disso. Vou ficando por aqui, espero ter respondido as principais dúvidas de vocês. Se tiver mais dúvidas, já não deixem de comentar aqui ou lá no vídeo do Carlink. Links estão na descrição, são links afiliados, me ajudam bastante aqui com o canal. Fica à vontade também para comprar em outro lugar, aqui é só uma ideia, eu tento buscar sempre o melhor preço para você. E os melhores preços estão lá no grupo do Telegram, tem um grupo no Telegram, também no WhatsApp, nem sempre eu dou conta, mas sempre que tem uma promoção bacana, eu coloco lá o link para você pagar um desconto, pagar um preço muito bom nesses produtos do AliExpress. Então a gente se vê no próximo vídeo, curte, comenta e compartilha. Eu vou nessa, fui!